Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Vitor Boff mostra shape completo no canal da Max Titânio e Eduardo Correa exalta ele com uma Wexpo Super Show. Rolou uma treta entre Vitor Boff e um lutador profissional no Ironberg Florianópolis. Rafael Brandão mostra shape atual em off-season e mesmo em off, continua com a linha de abdômen extremamente controlada e chama atenção. Kaique Pro aparentemente vai ter Fabrício Pacholoc como treinador nos treinos de costas, grupamento muscular que ele mais quer evoluir rumo a Olímpia. Fabrício Moreira está aparecendo cada vez mais fibrado e as chances dele subir no Expo subiram bastante. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já fortalece no like, se inscreve no canal e bora começar. Amigos, e bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titânio está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar qualquer compra no site. Então amigos, se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes dê uma passada no site da Madrugão Suplementos e confiram os preços. O link está aqui na descrição e não se esqueça, cupom de desconto BBN. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar os temas de hoje falando sobre o Kaique Pro. Recentemente saiu um vídeo de treino de costas do Kaique lá no canal do Pacholok. E o Kaique gostou bastante desse treino. No final do vídeo, o Kaique meio que convida o Pacholok para ser o seu treinador. Pelo menos nos treinos de costas, que é o grupamento muscular que ele mais quer evoluir rumo ao Mr. Olimpia. E o Pacholok prontamente aceita. Ou seja, vamos começar a ver o Fabrício Pacholok e o Kaique Pro treinando costas sempre juntos. Quem nos acompanha no canal sabe que recentemente eles já fizeram aí outro treino de costas além desse aí. Ou seja, a parceria parece que realmente está acontecendo. O Kaique, que nos últimos três Olimpias ficou com a sexta colocação em 2019, a sétima colocação em 2020 e a sexta colocação novamente em 2021. Mas ele sabe que tem potencial para alcançar o topo da categoria. E inclusive comentou isso nesse vídeo com o Pacho. Mas enfim amigos, a gente fica feliz em ver o Kaique iniciando esse trabalho com o Pacho Oloque. Afinal, o Pacho transformou as costas do Zancanelli e do William Martins nos últimos anos. E será um aliado muito importante para o Kaique trazer uma evolução nesse grupamento muscular. Amigos, mudando de assunto e indo para a categoria Open, agora nós vamos falar sobre o Rafael Brandão. O Brandão que mostrou seu shape atual em off-season ontem. Ele que está na Bahia, produzindo conteúdos para sua patrocinadora de roupas. O Brandão, mesmo em off-season com 130 quilos, continua mantendo a linha de abdômen muito controlada. E isso chamou a atenção dos fãs, que o elogiaram bastante nos comentários. O Brandão continua firme no seu off-season, que ainda vai durar muitas semanas. Onde ele vai buscar a meta de bater 135 quilos. Algo inédito até então na sua carreira. Eu estou curtindo bastante ver a condição que o Brandão vem mantendo neste off-season. Ele que estava comendo cerca de 8 mil calorias por dia e continua com o abdômen aparente e com cortes nas pernas. Após as duas recentes vitórias de Rafael Brandão na Liga Profissional, no Romênia Pro 2021 e no Iron Clássico Brasil 2022. Os olhos do mundo se voltaram para o brasileiro por a sua linha extremamente estética. Há muita expectativa aí para ver como o Rafael Brandão pode se sair no seu primeiro Olímpia da carreira. Trazendo um físico tão estético assim na categoria Open. Mas e aí amigos, quais são suas opiniões para Rafael Brandão nos palcos do Mr. Olímpia? Vocês acreditam que o Brandão estará entre os 10 primeiros do grande show nessa sua estreia? Comentem aí suas opiniões e bora para o próximo tema. Ainda sobre a categoria Open, agora nós vamos falar sobre o Vitor Boff que mostrou seu shape atual completo. Lá no canal da Max Titanium ontem à noite, durante uma avaliação com o Eduardo Correia. O Boff que vai competir em menos de 3 semanas no Expo Super Show. E é considerado por muitos como o grande favorito ao título na categoria Open. E consequentemente com a vaga no Olímpia. O Boff como sempre, apresentando uma densidade muscular incrível e um físico já muito bem condicionado. Ele que atualmente está com 116 quilos. O Correia comentou que está bem feliz com o shape do Boff. E que apesar dele estar um pouco mais flat hoje. Isso é normal da preparação. Ele continua dizendo que a promessa é apresentar um físico mais agressivo do que do Arnold Brasil. E também elogia bastante a densidade e a maturidade muscular que o Boff vem construindo nos últimos anos. O Boff comenta que está muito feliz com o físico que está apresentando. E promete trabalhar ainda mais duro nessas semanas finais até o show. Mas e aí amigos, o que vocês estão achando do shape do Vitor Boff? Acreditam que ele vence o Expo Super Show e garante a vaga para o Mr. Olímpia? Comentem aí. Ainda sobre o Vitor Boff, ontem o atleta participou do Ironberg Podcast de Florianópolis. Com o Eduardo Correia, Faixa Preta e o Verdun, que é um lutador profissional. Quem acompanha o canal Notícias Maromba viu que rolou uma espécie de treta entre o Boff e o Verdun. Após o Faixa Preta ler uma pergunta de um seguidor que perguntava. Abre aspas. O Boff levaria vantagem contra um lutador profissional? Fecha aspas. O Boff meio que fala ali que aguentaria, né? E o Verdun diz que uma luta entre eles duraria uns 30 segundos. E após isso eles começaram a trocar algumas farpas. E no final tiveram até que ser separados pelo Correia e pela Faixa Preta. Obviamente esse vídeo já está gerando uma repercussão aí no cenário. E se vocês quiserem entender melhor o contexto do que rolou. Depois confiram o vídeo completo no canal Notícias Maromba. Que tem um corte aí da conversa por lá. Não, cara. Eu acho que tudo nada. Não, não, pera aí. Continua vocês aqui. Não, não. Te peço desculpa. Manu também com os caras aqui, velho. Não, não, não. É do... Não, não, não. Manu, tá estressado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Rapaziada, e bora finalizar o vídeo de hoje falando sobre o Fabrício Moreira. Ele que ontem postou esse Moste Músculo lá no seu Instagram. Com o peitoral já fibrando. O Fabrício que inicialmente vai competir em 7 semanas no Chicago Pro. Mas nas últimas semanas ele vem secando demais. E em recente podcast que ele participou, ele tinha dito que se apertasse a dieta, ele poderia competir no Expo Super Show. Desde essa participação no Hypecast do Cleber Caramelo, o Fabrício vem aparecendo cada vez mais condicionado. E tudo indica que ele possa realmente competir no Expo Super Show pela categoria 212. E eu digo mais. Ele chegaria como um dos favoritos ao título deste grande evento. Vale lembrar que o Expo Super Show é qualificatório para o Olímpia. Então, em todas as categorias profissionais, bora ver vários atletas duelando por esta vaga. Vai ser um campeonato realmente incrível para se assistir lá no Rio de Janeiro. Bora ficar de olho nas próximas atualizações do Fabrício. E já comentem aí se vocês gostariam de ver ele competindo no Expo Super Show. Mas é isso aí rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e é claro suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.